Alô DG, bate, 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 não estronda, sou teu fã, MC G15 na voz Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova, quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta, a distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão, é tudo diferente Você no norte, eu no sul, um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul, um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Dois em São Paulo, dois em Natal Ai, 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 ai Como é que está aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá mal tratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cis, o ultra azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cis, o ultra azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Amém.